Chega junto que eu vou lançar a braba, colo-colo do Chile, prepara a proposta pelo volante veterano Arturo Vidal. Saiba o que precisa acontecer para que essa proposta seja formalizada. River Plate responde a proposta efetuada pelo Flamengo, pelo meio campo de La Cruz. E a proposta não foi bem aceita e você vai saber por quê. Atacante Gabigol treina em separado do grupo na segunda atividade após a folga. Na preparação para a partida adiante do Red Bull Bragantino após o intervalo para as datas FIFA. E Rival tem pedido negado pela Justiça para entrar na administração do Maracanã. Te prepara, hein? A partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E o Vasco recebeu da Justiça recusa ao seu pedido de entrar na administração do Maracanã. O clube julgava injusta a manutenção da permissão de uso a Flamengo e Fluminense para gerir o consórcio Maracanã até que seja publicado um novo edital para a licitação do estádio, pelo menos pelos próximos 20 anos. O Vasco que tem interesse de participar da licitação. Para a Justiça não existe nenhuma irregularidade na prorrogação do termo de permissão de uso que já estava em vigor para a dupla Fla-Flu. E que com isso não existe nenhum problema para que ambos os clubes sigam na gestão do Maracanã. Vocês estão ouvindo esse barulho? São três helicópteros que estão fazendo o patrulhamento de rotina aqui no Lago Paranoá. Estou aqui no Lago Sul, inclusive, agradecendo ao Fernando, que gentilmente cedeu a sua residência para que possamos aguardar o embarque de volta ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Fernandão, estamos juntos, meu querido. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua acolhida. Mas fato é que, portanto, Flamengo e Fluminense permanecem com a administração do Maracanã. Um novo edital precisa ser publicado. Mais uma vez, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro recusou a possibilidade de uma revisão do edital antigo, que foi anulado por decisão do próprio TCE. Segundo a entidade, esse edital precisa ser refeito, já que foram encontradas mais de 200 irregularidades ao longo de sua redação. E eu já falei até a respeito disso, né? Critiquei dura e ásperamente o edital que foi publicado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. E realmente, um novo edital precisa ser publicado. E a expectativa é de que a licitação somente aconteça no mês de outubro deste ano, quando termina a atual permissão de uso para Flamengo e Fluminense. E você, o que acha da tentativa do Vasco, né? Que não se cansa de entrar na justiça, tentando entrar também na administração do Maracanã. Deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo, que na preparação para a partida adiante do Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, afinal de contas, as duas equipes se encontram na quinta-feira, dia 22, pela 11ª rodada. E desde ontem, na reapresentação, o técnico Jorge Sampaoli está preparando a equipe. No entanto, ele teve uma ausência importante nesta quinta-feira. Trata-se do atacante Gabigol, que fez um trabalho à parte, em separado dos demais atletas. Não foi à campo e permaneceu na academia. No entanto, eu consultei pessoas ligadas ao departamento de futebol, que me garantiram que não existe qualquer problema. Lembrando que o jogador que voltou de lesão no quadríceps esquerdo, participou de maneira programada, em uma conversa, um entendimento entre comissão técnica, fisiologia, preparação física e departamento médico, apenas no primeiro tempo da vitória, por 3 a 0, diante do Grêmio, no Maracanã, no último domingo. E, portanto, teoricamente, não está com lesão. Já se recuperou completamente. No entanto, existe ainda a questão física. E é justamente essa a justificativa que me deram. O famoso nome que agora se tornou pomposo, controle de carga. Que, no meu entendimento, antigamente, era poupar o jogador. O jogador foi poupado do treino, foi poupado do jogo. Agora, para não usar o termo poupado, agora usam esse novo tema, essa nova nomenclatura, controle de carga. E foi justamente essa a justificativa para que Gabriel Barbosa não figurasse nos treinamentos com os demais jogadores do elenco. E você, o que acha? Gabigol faria diferença na partida? Diante do Red Bull Bragantino? Não da Bia Bichedi? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você não vai perder essa, né? De graça, sem precisar desembolsar um centavo concorrer a prêmios incríveis. No 6 de 6, é um site de palpites que traz, toda rodada, seis jogos selecionados. E é muito fácil. Você vai até o comentário fixado desse vídeo, acessa o link da promoção e se inscreve. O passo a passo é muito simples, fácil, rápido e prático. E pronto. Você já pode colocar o seu placar em cada um dos 6 jogos. Você que é palpiteiro nato, que nem eu, né? Você que faz parte aí da chutologia, né? Nem tenta. Agora, você que é bom mesmo, então vai lá. Até porque você não está pagando nada. E mais, se você acertar os 6 jogos, você pode ganhar até 250 mil reais. E outra, se ninguém acertar os 6 jogos, quem fizer mais pontos na rodada, leva um super prêmio de 10 mil. Imagina você com 10 pila no bolso de bobeira. Então, você que já tira onda nas redes sociais, aproveite, acesse o 6 de 6, se inscreva e deixe o seu palpite em todas as rodadas. E você pode, além de se divertir, meter uma farpela violenta no bolso. E agora, falando a respeito da movimentação de mercado. Não é mistério para ninguém. O Flamengo, inclusive o próprio vice-presidente de futebol, Marcos Braz, havia confirmado que o Flamengo formalizou proposta ao Everplate pela aquisição de 50% dos direitos econômicos do meio uruguaio de La Cruz, que estão vinculados ao clube argentino. Os outros 50% do Flamengo já haviam entrado em um acordo com o Liverpool de Montevidéu, clube que revelou o De La Cruz para o futebol. No entanto, o Flamengo recebeu a resposta. E ela não agradou nem um pouco. Everplate simplesmente quer mais. Não se agradou dos valores propostos pelo Flamengo. Embora os valores estejam sendo mantidos em sigilo, a informação que eu tenho interna é de que o Flamengo teria oferecido 7,5 milhões de euros para ficar com o jogador. Mas o Everplate teria pedido mais. Vale lembrar que De La Cruz tem contrato com o Everplate até dezembro de 2025. E a sua multa recisória é de 22 milhões de euros. Mas vale ressaltar que desse montante, repito, o Everplate, por ser dono de apenas metade dos direitos econômicos do jogador, teria direito, portanto, a metade desse valor. 11 milhões de euros. Recentemente, o Everplate, que estaria até propenso a negociar o atleta nos termos propostos pelo Flamengo, no entanto, após a vitória por 2 a 0 diante do Fluminense no Monumental de Nunes e, consequentemente, o aumento das chances de classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, isso acabou tirando da diretoria dos milionários essa intenção de se desfazer de um titular da posição e um dos jogadores mais importantes de seu elenco para, quem sabe, até mesmo reforçar um adversário direto na obtenção pela vaga na próxima fase, já que Flamengo, também se classificando, as duas equipes podem se encontrar na fase oitavas de final. Mas, lamentavelmente, Flamengo espera ainda convencer. O clube conta também com o staff do próprio De La Cruz e também com o Liverpool de Montevideo, que quer a concretização do negócio, até para poder receber o seu, para pressionarem o Everplate em aceitar a proposta que foi feita. Flamengo não pretende elevar a quantia, elevar a proposta em um centavo sequer. E você, o que acha? Flamengo deveria partir para outra? Tentar um outro jogador? Que jogador seria esse? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que sempre precisa morar pertinho do mar, então, este sonho está cada vez mais próximo do que você imagina, a exatos 400 metros da praia. É o Orle Recreio, lançamento da Cury e com condições exclusivas para a torcida do Mengão. Conheça o Corretor da Nação. Você concorre a camisas, ingressos e no ato da assinatura. Não tem sorteio. Você ganha na hora o jantar com direito acompanhante para comemorar este golaço de placa. Vai ter até antes pulando o muro, hein? Para aproveitar essas condições. E as unidades são limitadas, então não perca tempo. Entre agora em contato com o Corretor da Nação através do zap no DDD 21 972 996633. Só não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir essas condições imperdíveis. E aproveite para agendar uma visita sem compromisso para conhecer o apartamento decorado. E segundo a informação do All Sport, o Colo Colo do Chile está preparando uma proposta para tentar convencer Arturo Vidal a se transferir antes mesmo do término do contrato com o Flamengo para o clube que o projetou para o futebol. Colo Colo foi o primeiro clube do jogador que depois fez fortuna, carreira e sucesso no continente europeu. Inclusive, o próprio Vidal, que amanhã entra em campo juntamente com o Eric Pulgar, pelo amistoso da seleção chilena diante da equipe da República Dominicana, ele chegou a dizer no seu desembarque que não seguiria no Brasil. Ou seja, não iria renovar o seu contrato com o Flamengo que termina em dezembro. Se falou a respeito da possibilidade dele retornar ao Colo Colo. No entanto, ele preferiu não se antecipar e disse que ainda não definiu qual será o seu futuro. Mas que não seria no futebol brasileiro. Vale destacar que internamente a informação é de que o jogador estaria descontente por estar sendo pouco aproveitado nas cinco últimas partidas do Flamengo. Juntando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, ele jogou apenas dez minutos. E que com isso, ele estaria propenso realmente a deixar o clube. Não descarta essa possibilidade nessa próxima janela de transferências internacionais. Agora, no meio do ano, pessoas ligadas ao departamento do futebol me confidenciaram que dependendo da proposta de chegar, o Flamengo também pode estudar e se for da vontade do jogador, até pode abrir mão. Que ele cumpra o seu contrato até o final. Dessa forma, economizando e enxugando a folha salarial rubro-negra, já que, sem inclusive as luvas recebidas, excetuando-se as luvas, o Arturo Vidal recebe mais de um milhão de reais mensais pelo Flamengo. E já se considera internamente a avaliação que ele não seria um bom custo-benefício. E não foi por falta de oportunidade. Sampaoli, eu acho até que de maneira insistente, deu bastantes oportunidades para que o Vidal pudesse apresentar o seu futebol, mas o jogador acabou não correspondendo. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou por parcerias, mande um like para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despeta do Paixões, movendo multidões, direto de Brasília. Esse é o Mengão!